E aí Rony, pessoal de Teresina no Piauí, aqui é o Márcio Espírito da Jovem Pan. Cara, vai atrás dos seus sonhos, se dedica, treina. Se você gosta realmente de rádio, de televisão, de futebol, tem tudo pra você brilhar e dar certo na profissão. Tô aqui com o Fausto Favara, narrador esportivo fera, que também pode te dar algumas dicas de como você ter sucesso na profissão. Foco, humildade e muito trabalho. Tenha como espelho bons profissionais e boas pessoas. Você vai longe, continue nessa luta, tamo junto. E quando quiser comer alguma coisa aqui em São Paulo, vem aqui do Debrecha, do nosso amigo Faixa. Qual o endereço aqui, Fausto? Rua Pedro Ivo Meia Trem, Bairro Paraíso. Você vai comer a melhor carne de São Paulo. E japonês também. Boa sorte e você vai arrebentar. Conta com a gente, tchau. Oi, Rony, aqui é o Nilson César da Jovem Pan. Gostei muito da sua voz, do seu pique. Siga em frente, não desista jamais. Um abraço, viu?